Música Olha isso gente, tá uma bagunça, uma zona, tudo fora do lugar, poltrona ali, tô varrendo E aqui ó, minha estante que eu já organizei algumas coisas e ainda falta coisas ainda Então aqui eu vou limpar tudo, tudo, tudo pra poder organizar Aqui ó, essa parede eu peguei e fiz essas duas tomadas porque ali vai ficar minha bancada Então minha bancada vai ficar ali, o dono não quis que cortasse aqui Então teve que ser dessa forma, passando por fora com caneleta Aqui o meu ar-condicionado, eu já tinha o buraco do ar-condicionado, eu quebrei novamente Exatamente, instalei aqui, o fio ali vai ter que ser cortado pra poder colocar ali Depois o eletricista vai fazer Aqui vai entrar uma persiana, vou colocar uma persiana bem bonita E aqui eu vou fazer o meu espaço, no meu salão Entrando para cá Aqui eu vou fazer, ó, tem mais bagunça Aqui eu vou fazer dessa parede Do início dessa parede até aqui nesse murinho Eu vou fazer um quartinho aqui, esse quartinho, olha, também vou botar uma persiana Esse quartinho eu vou fazer um quarto de drywall, vou fechar aqui também, ó Vou fechar aqui também pra não ter a visão Vou fazer um quartinho de drywall aqui, aqui eu vou fazer depilação Vou fazer sobrancelha de micropigmentação, tá? E ali vai ser minha cozinha mesmo Minha geladeira já tá ali, aqui tá uma zona Vou arrumar Ali não teve jeito, gente, eu vou ter que botar o meu lavatório aqui Foi até feita a instalação, a instalação foi feita ali embaixo Ali tá a entrada de água, aqui, ó Entrada de água pra ficar o meu aquecedor da Lorenzetti Vou colocar aqui embaixo, vou colocar o meu botijão de gás Porque eu vou botar um fogãozinho O fogão vai ter que ficar virado pra cá Porque esse canto aqui ele vai ficar o lavatório Infelizmente o lavatório só deu pra ficar aí E aqui outra visão A bancadinha vai continuar, vai ficar bonitinha Depois eu vou botar umas banquetas ali E o banheiro Não é lá grandes coisas, mas é o que temos Então, gente, na próxima etapa eu vou mostrar pra vocês tudo arrumadinho Tudo que eu vou fazer Que eu garanto que vai ficar maravilhoso, vai ficar perfeito Isso é com o tempo também, tá? É muito trabalho ainda pela frente Muita coisa pra comprar Mas eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!